As imagens mostram quando os ladrões tranquilamente e em questão de segundos levam o carro do trabalhador. O furto foi na Avenida Oeste, no setor Norte Ferroviário. Era noite de quinta-feira, noite não, fim de tarde, início da noite, ali entre seis, seis e meia, por aí. O Christopher trabalha o dia todo num lava-jato aqui no setor aeroporto, lavando carros. Na parte da noite, para complementar a renda, ele trabalha como churrasqueiro, assando ali espetinhos nessa jantinha, que fica na Avenida Oeste, no setor Norte Ferroviário. Ele estava trabalhando ali, tinha chegado na quinta-feira e deixou o carro estacionado, o carro que ele tem para levar ele e a família toda, deixou o carro estacionado ali, bem próximo ao espetinho. Quando ele chegou ali para pegar o carro, para olhar, o que tinha acontecido, Christopher? O carro tinha sumido, tinha roubado o meu carro. Você está com esse carro aí há quanto tempo? Eu tenho só quatro meses que eu comprei o carro. E você trabalha durante o dia no lava-jato, à noite na jantinha... À noite na jantinha para complementar a renda. Moro no Gentil Meirelles. Então, sem o carro fica complicado? Totalmente complicado. Como é que é a sua rotina com o carro? A minha rotina com o carro é de casa, do serviço para casa. Esse carro não é um luxo, esse carro é uma necessidade. Levar meu menino na escola, fazer compras, me locomover, ir para o trabalho, devido ao horário que eu saio, como se é um horário já muito tarde, entendeu? Você rala muito? Ralo muito. E aí você rala desse tanto, quando vê que o cara folgado, né? Porque ladrão é folgado, essa raça. Vai e pega o seu carro ali, que você deu um duro danado. E é um carro até antigo, né? Que ano que ele é? É antigo, 98. Um carro ano 98. E ainda não acabei nem de pagar o carro. É um Gol 98 de cor verde. Um palacinho até para as pessoas ajudar a encontrar. Um Gol G2 98 de cor verde. Como é que foi quando você se deu conta ali de que o carro não estava ali mais? Ah, cara, foi um abalo, um susto. Lembra a placa certinho? ADR 0913. KDR 0913. É um Gol Bola, aquele, né? A primeira geração dele é revoltado. Ano 98 de cor verde. Não é um carro que passa despercebido. Não. O que foi o sentimento quando você chegou e viu que o carro não estava mais lá? Cara, é um sentimento de muita revolta. Porque a luta diária da gente não é fácil, entendeu? Não é fácil. Muita correria do dia a dia. Para levar o pão para os meus filhos, para não deixar nada faltar em casa, viver uma vida digna. E o cara vem assim, facinho, levar um bem que você conseguiu com muita luta, que você ainda não acabou nem de pagar, entendeu? Você ainda não pagou nem de pagar. Não terminei nem de pagar. No momento dá uma revolta muito grande, entendeu? Tá revoltado aí. Você prestou queixa na polícia? Prestei queixa na polícia. Aí eu queria pedir a colaboração aí, né? Da população aí, se alguém viu, se alguém tem alguma informação. Ajudar a gente a recuperar meu carro, né?